Vamos fazer uma ideia aqui nessa direita Novo da Constituição, Vasco da Gama, não descoberto em frente A CIDADE NO BRASIL Vasco da Gama, Macaxeiro, em frente Aqui à direita, você vai para o Movo da Conceição Também você vai retorno pro mercado Caso Amarelo Em 300 metros, vire à direita na rua Vasco da Gama Vire à direita na rua Vasco da Gama Continue na rua Vasco da Gama por 2 quilômetros Vire à direita na rua Vasco da Gama 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 Chegamos em nova descoberta Vire à direita na rua Vasco da Gama Vire à direita na rua Vasco da Gama Vire à direita na rua Vasco da Gama Em 150 metros.